Olá, bom dia, Caminhos da Alma, sejam muito bem-vindos a mais um dia de vídeos aqui no canal. Por aqui nós ainda estamos em ritmo de carnaval e em outros anos seria realmente uma comemoração bonita. A gente veria o nosso país em festa, com muitos turistas de fora enchendo os nossos hotéis, comprando nas nossas lojas, incrementando o nosso comércio, enfim, isso tudo geraria divisas para a gente e aí os nossos parentes, amigos estariam também nas nossas cidades comemorando, mas infelizmente não é o que acontece esse ano e a gente sabe que é por um motivo muito sério e estamos todos conectados com isso e nem dá para vibrar muito com essa energia de carnaval porque a gente sabe que tem inúmeros irmãos nossos hospitalizados, né? Pessoas muito próximas, familiares, pessoas que a gente nunca nem viu, mas que a gente se solidariza porque é dor, né? Então tem alguém passando muito aperto nesse momento e a gente fica até sem jeito de vibrar muito, de comemorar muito porque a gente sabe que não é uma hora tão de alegria assim. Mas ainda assim eu fiz um cenário para nós, alusivo a esses festejos, a essa data, para dentro do possível a gente estar aqui celebrando. E vamos ver então hoje o que a espiritualidade nos traz, qual é o recado. Eu não vou fazer leitura de montinhos, hoje vai ser um recado geral, porque é o que eu acho que a gente precisa aqui nesse momento. E vamos ver então o que esse oráculo, que é o The Life Proposal, que os nossos propósitos de vida trazem para nós no dia de hoje. Que bom, já começamos com a carta, vocês estão no caminho certo? Que bom, né? Então seja lá aquilo que vocês estiverem fazendo, continuem, porque eles estão trazendo a vibração de que isso está funcionando, que isso está dando resultado e que de alguma forma vai ser bom para vocês. A carta da liberdade, é tão bom isso, né gente? A gente saber que a gente tem o livre-arbítrio e a gente é que vai fazer essas escolhas. Carta das viagens, eles não determinam nada. Carta da sensibilidade, é hora de tomar decisões, de se decidir em alguma coisa. Carta das viagens, ai, ai, ai. E a carta das crianças, seu propósito de vida envolve ajudar, ensinar e curar crianças. E se esse não for o seu propósito, muito provavelmente você está aí nesse momento precisando cuidar e ensinar e trazer cura para a sua criança interior. Bora abaixar um pouquinho aqui, peraí, para a gente ver o que que está trazendo para vocês aqui, tá? Deixa eu tirar a nossa florzinha daqui então, senão vocês não vão ver. E ela está tão bonitinha, deixa ela ali enfeitando o nosso cenário. Vamos lá então, o que que esse baralho traz aqui nesse momento? Tem uma mudança muito grande chegando na vida de vocês aí, tá? Grande, grande mesmo. Vocês vão embarcar para alguns aí numa nova carreira, que vai trazer a vocês aí alegria, abundância, que vai realizar os desejos de vocês, vai trazer todo o merecimento que é, né, de direito aí para vocês, vocês estão sendo muito amparados nessa mudança. Para alguns envolve uma mudança para uma região de praia, para outras a gente vê mudança de país, tá? E aqui já tinha saído a carta da viagem, é por isso que eu disse isso. Para alguns aqui o propósito de vida de vocês envolve trabalho ligado à área de viagem. Vocês podem trabalhar na área de aviação, em companhias aéreas, em parte de hotelaria, na parte de recriação dentro dos hotéis, de planejamento de congressos, né, dentro dos hotéis. Vocês trabalham na área de... Aí tá fugindo a palavra? Bom, de organizar mesmo esses eventos, né, dentro dos hotéis para poder dar mais hospedagem e reunir mais pessoas, mas ou vocês estão aí com o propósito de vida de vocês atrelado à ideia de uma mudança, tá? Mudança para longe. Aqui a gente vê um homem no aeroporto, ele tá feliz da vida, no notebook dele, prestes a embarcar nessa aeronave gigante aqui. Ai, que saudade, meu Deus do céu, meu coração chega a ficar apertado, vontade de viajar. E pra muitos aqui, então, o propósito de vida de vocês envolve isso. Ou vocês trabalham viajando, né, porque aqui também pode ser essa energia. Vocês estão sempre aí nessas pontes aéreas aí, viajando pra lá e pra cá pra resolver coisas. Então vocês adequem à situação de cada um, tá? Mas aqui eu vejo que a mudança em si tá ligada a essa viagem. Então fiquem atentos, pode ser que surge uma grande proposta de trabalho ou uma mudança de vida onde vocês vão mudar pra outra cidade, porque tem a ver com o propósito de vida no sentido afetivo, tá? Pra alguns aqui não vai estar ligado à área profissional, é o que eu percebo, mas ligado à área daquilo que você sonhou pra sua vida. Uma casinha na beira da praia, uma pessoa que você gosta que mora nesse lugar e você tá indo ficar, ou você quer sossego e por isso tá indo pra um lugar mais tranquilo, tá vendo? Então existem mudanças aqui e, como eu falei, tá ligado a essa área de viagem. Ou vocês trabalham nessa área e podem receber propostas pra ir trabalhar em outra cidade, outro estado, outro país, ainda como funcionários desse setor de turismo, ou, como eu falei, ligados à área, né, vida pessoal. E vocês vão fazer essa grande troca porque tá ligado a isso. Mas tem uma viagem em breve aqui pra grande maioria de vocês, tá? Uau, e aí rodou tudo, fiquei bem tonta. Pode ser que essa notícia tenha mexido com muitos aí e que vocês ainda não sabem como vão agir com isso, mas com certeza tá na hora de decidir, tá? O que eu percebo também é que vocês vão ter mais de uma opção ligadas a essa questão do trabalho e a essa questão da mudança, tá certo? Por que que eu tô dizendo isso? Essa carta das opções aqui me traz exatamente uma balança onde os dois pratos têm opções, tá vendo? Duas conchas aqui. E as opções, né, os dois pratos estão bem na mesma altura, não tá assim caído ou assim não, tá na mesma altura. Então, tá pedindo pra você considerar aí possibilidades que vão se abrir pra você. Ou possibilidades de carreira, pra aqueles que fazem disso um trabalho realmente, ou possibilidades de mudança de vida. E aí vocês vão estar seguindo o coração de vocês e indo pra onde vocês querem de fato, aonde vocês querem estar, tá? Mas pra aqueles que tá vinculado a uma energia de trabalho, eu percebo que vocês vão estar, assim, com mais de uma oportunidade de crescimento. E isso pode estar gerando muita dúvida em vocês, tá? Nesse momento, tipo, ai meu Deus, o que eu vou ter que fazer? Será que eu dou conta? Mas talvez vocês até trabalhem em duas áreas ao mesmo tempo. Pode ser que no início vocês não precisem abrir mão de uma determinada coisa que fazem em prol dessa outra que vai surgir, tá? Existe aqui uma energia de um equilíbrio, de conseguir fazer as duas coisas. Depois, posteriormente, vocês vão escolher aquela que ressoa mais com o coração de vocês, tá? Outra coisa que eu quero trazer aqui, que eu acho importante falar. Então, vamos lá. Tem muita água em todas essas cartas. Então, sim, eu vejo que existe possibilidade de vocês irem se mudar pra um lugar de praia. E aqueles que estão querendo, ou por outra, que chegaram até aqui com uma dúvida. Renata, eu tenho duas opções. Ou eu continuo aqui na cidade grande, ou eu vou mudar pro litoral. Ok, aqui vem muita sinalização de que essa mudança pro litoral seria positiva, que lá você vai ter mais de uma opção de carreira, tá? Que lá você vai ter a vida mais calma, de acordo com o que você queria, e aí sim você vai estar seguindo os desejos do seu coração. Existe uma possibilidade de vocês estarem indo morar realmente em outro lugar, bem afastado daqui, porque a cidade de vocês não tem água. Então, eu vejo pra muitos uma mudança muito grande de vida. Quatro cartas com água e vocês muito próximo dessa água. Então, essa água tem um fator aqui muito importante pra vocês e tá muito ligada também. Minha água sempre remete ao nosso emocional, né? Ok, então com essa mudança muito grande aqui, vocês com essas opções. E aí, bom, como que eu vou decidir isso então, Renata? Siga os desejos do seu coração. Sabe aquilo que eu já contei pra vocês aqui em alguns vídeos e que eu também cito muito isso nas consultas individuais? Quando a gente joga a moeda pra cima e a gente faz uma pergunta... Desculpa, gente. Pode ser que tenha alguém aí que tá engasgado com alguma situação, precisando falar alguma coisa e tá sem coragem de falar com alguém, porque tá me engasgando muito aqui. Peço perdão. Aqui a escolha de vocês vai ter que ser muito, muito, muito mesmo pelo coração de vocês. Não que vocês não vão levar em consideração a opinião de familiares, mulher, marido, mãe, filhos, enfim, o que for. Mas aqui tá pedindo que essa decisão seja tomada por você. É a sua vida que tá em jogo, tá? E aqui o anjo não tá pisando na areia, não tá pisando na terra firme. Firme entre aspas, né? Areia não é tão firme assim. Mas enfim, tá? Simbolicamente, aqui seria o nosso lado razão, aqui o nosso lado emoção. E o anjo chegou até a subir um pouco a barra do vestido, olha, pra pisar nessa água, né? Então, a sua decisão deve ser tomada, sim, por aquilo que você mais quer nesse momento. Se é um projeto de vida sonhado há muito tempo, mete bronca, entra nessa aeronave e vai. Se joga, viu? Não tenha medo, porque o seu propósito de vida tá alinhado com isso. Você tá no caminho certo. Continue fazendo isso que você tá fazendo, porque tá funcionando. É o que eles estão trazendo aqui. Não muda a sua maneira de pensar. Não muda aquilo que o seu coração quer de verdade. Porque é você que vai viver essa vida. Os anjos estão te dando, então, todo o apoio, todo o suporte. Estão te protegendo até pra que esse sonho que você tá sonhando há tanto tempo se torne realidade. E sim, você é livre pra fazer as escolhas que você quiser nesse momento. A única coisa que você não pode é protelar. Porque a hora de decidir já chegou. Tome uma decisão baseada nos desejos verdadeiros do seu coração. Aqui a gente vê, inclusive, uma série de números. E a pessoa continua engasgada. Gente, quem tiver assim, por favor, põe isso pra fora, porque isso não tá fazendo bem pra você, tá? Se tá te faltando coragem, peça ajuda aí a sua espiritualidade, a seus anjos e arcanjos, porque tá muito forte. E eu sinto daqui que isso também tá te agoniando. Você tá sem coragem de falar algo pra alguém. Ou de admitir pra você mesma que é isso que você quer. Tá bom? Não tenha medo daquilo que vem depois disso, tá? Tipo assim, se eu falar e se eu tomar essa decisão, porque eles vêm trazendo que você tá no caminho certo. Precisa você continuar fazendo. Mas agora é hora de decidir. Esses números me trazem aqui a ideia de que essa decisão que vocês vão tomar aqui, ó, pode tá ligada a alguma coisa financeira. Mas se eu fizer essa escolha, se eu mudar de cidade, se eu mudar de país, se eu abrir mão e pegar uma outra área, se eu seguir só os desejos do meu coração, como é que fica essa parte aqui, ó? Porque também a gente tem que pensar nisso, né? Mas de qualquer maneira, olha, a coisa tá girando, tá girando. Essa luz vai chegar na hora certa, você já tá no caminho certo, eles estão te orientando. Apenas siga o seu coração, né? Olha aqui, já não tinha vindo? Siga os desejos do seu coração. Mas agora é a hora de decidir. Não dá pra protelar mais. E você é livre pra fazer essas escolhas. No final das contas, você já sabe aquilo que deve fazer. Quando eu falei a história da moedinha, eu acho que até eu comecei a falar, interrompi, que eu fui falar de outra carta, mas é meio que isso. Quando a gente joga a moeda pra cima e pergunta, eu embarco nesse voo, nessa nova jornada, eu mudo pra esse lugar, eu começo uma nova vida ou não, você jogou a moeda pra cima. Quando ela tá no ar, se ela for pra cair na sua mão, você fica assim, ai, tomara que dê cara. Ai, meu Deus, e se você decorou, o que eu faço? Por quê? Porque no fundo você já sabe. E se cair na sua mão aquilo que você não queria, a cara de frustração que a gente faz é na hora, você fala, putz, e agora? Eu perguntei, né? A gente já sabe. Quando a gente joga pra cima, a gente só quer ter a confirmação de que a gente tava certo. E nada melhor do que a gente consultar, né? O nosso coração. Seguir os desejos do nosso coração. Aqui, de uns tempos pra cá, vocês estão cada vez mais sensíveis a essas energias. E com isso, vocês precisam fazer mudanças, né? Por isso que vem as mudanças aqui também. É claro que a gente não tá falando só de mudança no âmbito profissional. Mudanças internas. É preciso mudar todo um padrão que a gente carrega, da maneira como a gente age, da maneira como a gente traz respostas àqueles obstáculos que a vida coloca no nosso caminho. E se a gente continuar respondendo a essas situações do mesmo jeito, o que vai acontecer? É isso mesmo que você pensou. Vai simplesmente ter o mesmo padrão de resposta. Se a gente continuar fazendo a mesma coisa o resto da vida, agindo da mesma forma nos relacionamentos, à base de ego, de medo, de insegurança, deixar de ir atrás de sonhos porque a gente acha que não tem mais idade, que não tem conhecimento suficiente pra arriscar concorrer àquela determinada vaga, que já não tá mais na hora de começar um projeto, de vender tudo, ir atrás daquilo que você quer, como não tá? Como não tá? Mudem esses padrões. Vocês são livres pra fazerem as mudanças que quiserem a qualquer momento, né? Vocês são livres pra tomarem as decisões que quiserem. E vocês estão se tornando cada vez mais sensíveis a essas mudanças, a esse padrão de cobrança que a vida tá trazendo. Por que a vida tá trazendo isso agora? Porque vocês estão ficando mais alinhados com o verdadeiro propósito de vocês. Então, a hora é agora. Pra alguns aqui, um cristal pode ajudar bem aí na energia de vocês. Procurem na internet qualquer tipo de cristal que vocês acham que pode trazer alinhamento. Um cristal pra diminuir a ansiedade, por exemplo. Algo pra reforçar o autoestímulo, o amor próprio de vocês. Algo pra trazer calma. Tem pedra pra tudo quanto é solução. Fora a energia que eles trazem de limpeza, né? De nos ancorar. Procurem. Eu tenho certeza que aqueles que se identificarem com isso e procurarem, vocês vão direitinho na pedra que precisam. E aí é tranquilo. Podem usar na carteira, no bolso, né? Preso aí dentro da roupa de vocês, dentro de uma blusa, como eu estou agora, inclusive. E, enfim, segura na mão na hora que vocês forem fazer uma meditação à noite. Vocês vão ter as orientações que precisam aí, tá bom? E vamos pegar, então, um complemento dessa tiragem com o baralho dos anjos, do jardim dos anjos. E ver qual é a orientação pra vocês que estão vivendo esses momentos de indecisão, de uma mudança tão grande na vida. Porque a mudança é grande, gente. Pra grande maioria de vocês aqui, a coisa é grande. Aqueles que embarcarem nesse voo, não vão se arrepender. Porque isso aqui tá muito alinhado com o propósito de vida de vocês, tá certo? Por favor, eu preciso de uma... Opa, opa, opa. Bom, todas caíram viradas, com exceção desta daqui, que eu vou manter. Então, nenhuma das outras quis botar a cara pra bater, então eu só vou aceitar essa e vou tirar mais uma aqui pra complementar. Ah, que coisa mais linda. Vamos lá, então. A primeira carta que se manifestou pra vocês foi a carta da paixão. E aqui eu vejo muito a paixão em relação aos nossos sonhos, tá? Vocês conseguem perceber que é a mesma cor ali, tudo ligado à energia da transformação, da transmutação. e aqui é como se vocês... Ai, que lindo. Olha aqui, gente. Olha a cor dessa asa também. Vocês estão no caminho certo. Vocês estão passando por um processo de transformação e de mudança tão grande, né? E é exatamente isso que os anjos querem que vocês entendam. Viva a compaixão o seu propósito de vida. Aquilo que você tá sendo chamado a fazer. Não interessa se é uma mudança de trabalho, se é uma mudança na sua vida pessoal. Renata, eu tô largando tudo pra trás. Meus filhos estão criados, eu já não tenho pai ou mãe, mas o que tem que tá vivo tá sendo bem orientado, tá sendo bem cuidado ou ainda tem condições de se manter. Eu cansei de cuidar de cunhada, de irmão, de sogro. Agora eu quero viver a minha vida. Eu tô sentindo que eu preciso ir atrás das minhas mudanças, de seguir os desejos do meu coração. Eu vejo que é hora de eu me decidir e eu quero partir nessa viagem, né? No sentido figurado de... Pra alguns é sentido figurado, pra outros, como eu falei, tem mudança grande aí, tá? E vocês vão embarcar nesse avião, de verdade. Mas vivam com paixão esse sentimento, né? Não fica nessa coisa morna, não, só porque água morna não funciona. O trem tem que estar fervendo pra você coar um café ou um chá aí, ou aquele trem meia boca não leva a lugar nenhum. E vocês estão passando por um processo de cura. O que é que eu falei da questão da sensibilidade? Que vocês estavam se tornando mais e mais sensíveis com o passar do tempo e por isso precisavam fazer mudanças de acordo. Pra alguns é mudança de carreira, pra outros é uma mudança na vida pessoal. E aqui a gente tem um anjo lindo, né? Colocando as mãos aqui. Dá pra ver? Sobre essa menina como se estivesse até aplicando um reiki, né? Uma energia de reiki aqui. Vocês estão passando por um processo de transformação e cura muito grande. É isso que está fazendo vocês se tornarem mais sensíveis e é por isso que vocês têm que fazer as escolhas, né? Baseadas no coração. Vocês estão no caminho certo mas movidos pela paixão. Eu estou observando aqui que eu falei pouco dessa carta e eu quero só complementar. Eu falei nela logo no início da tiragem mas ela está me olhando e eles estão me chamando pra falar. A carta das crianças aqui. A gente vê um anjo tocando uma flauta. Talvez alguns aí estejam ligados à energia da música na flauta. Sejam musicistas, talvez. E aqui a gente vê uma série de crianças, né? Batendo palma, andando ao ritmo dessa música e fala que o seu propósito de vida envolve ajudar a ensinar e curar crianças. Se vocês estão querendo enveredar pelo caminho da música, estão pensando até em estudar música, alguma coisa assim, a própria música, tá? Independente de vocês usarem isso como parte profissional, a própria música vai ser um grande processo de cura na sua vida. Se não me engano, eu fiz uma leitura por esses dias que envolvia música também. Então, não é à toa que isso está voltando, não. reconsidere aí estudar algum instrumento, voltar a estudar se você já é formado em alguma... em piano, em violão, em flauta, em saxofone, fez parte de alguma banda, seja o que for. Da maneira como a música estiver inserida na sua vida, essa música agora vai te ajudar muito em processo de cura, tá? E se você, por um acaso, não está ligado à música, não é nem daquele tipo de ligar um clipe no YouTube para assistir, não agrada nem nada, ainda assim, aqui está dizendo que você precisa curar a sua criança interior, né? Seu propósito de vida envolve isso. Então, se envolve ajudar, ensinar e curar crianças, por que não começar pela sua criança interior? Tá certo? Dá um colinho para ela, vê o que de fato ela quer viver. Será que ela está feliz com a vida que ela está levando? A criança que você viu crescer, teria orgulho do adulto que você se tornou? Pior que não, Renata. Pior é que eu abri mão de tudo aquilo que eu sonhei. Nossa, eu tinha vontade de fazer isso, aquilo, aquilo, né? Como eu tenho recebido tantos depoimentos aí. Mas então, por que você ainda não retoma isso? Vai viver com paixão o seu sonho de vida. Aproveita, você está sendo chamado para isso. Eles têm trazendo aqui, vêm trazendo com todas as letras que você está no caminho certo. Para você continuar fazendo isso, porque está dando resultado e vai dar resultado. Eles vêm trazendo que você deve sim seguir os desejos do seu coração e para onde você quiser, para recomeçar o seu processo de vida. Que você é livre para isso, para se livrar de amarras, de conceitos, de padrões, de crenças, para aí viver a sua verdadeira versão. Aquilo que vai te deixar feliz de verdade. Tá bom? Beijo grande no coração de vocês e a gente se vê em breve no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, CDA!